A Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença Oi, meu nome é Cintia Brunelli, eu sou natural de Criciúma, mora em Chapecó e eu gostaria de falar sobre o meu projeto que é o Jus Juridiquês ele é um canal de vídeos no Youtube em que eu explico temas jurídicos variados usando uma linguagem fácil e acessível em vídeos curtos e voltados a quem não é da área, mas tem vontade de saber mais sobre o direito e sobre os seus direitos e seus deveres e eu quero falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia do meu projeto o Jus Juridiquês, a ideia dele surgiu enquanto eu estava ainda na faculdade porque em vários momentos ao longo do curso sempre que eu me deparava com alguma questão que eu achava muito importante eu ficava pensando em como seria legal se outras pessoas também tivessem acesso a esse conhecimento e não só quem é do meio jurídico assim eu fiquei pensando em maneiras como eu poderia levar esse conhecimento para outras pessoas e aí eu pensei que poderia ser através de vídeos no Youtube já que os vídeos são gratuitos, qualquer um pode acessar eu sou formada em Direito, terminei no final de 2014 antes disso eu já era formada em Publicidade e Propaganda eu tento unir também essas duas graduações no meu projeto e por enquanto eu tenho feito tudo sozinha como é que eu faço? eu pesquiso os temas, eu escrevo o roteiro depois eu gravo, eu não tenho estúdio, eu não tenho nem tripé eu coloco a câmera em cima de uma escada e aí eu gravo, depois eu edito e aí eu coloco no Youtube por enquanto é assim que eu tenho feito eu comecei a cerca de um mês, não faz muito tempo eu sei que muita coisa ainda vai ter que ser elaborada, ainda vai ter que ser melhorada e eu também não sou apresentadora e não sou jornalista sempre que eu termino um vídeo eu assisto, vejo o que eu posso fazer para falar melhor mas não é muito fácil falar com a câmera é uma coisa que é bem nova para mim mas o mais importante é que as pessoas entendam outra razão que eu tive para começar a fazer os meus vídeos é que eu optei por estudar para concurso público eu já passei no exame da OAB, mas eu optei pelo serviço público e essa caminhada dos concursos é muitas vezes uma caminhada longa uma caminhada que exige muito estudo, muita dedicação tem que aprender bastante coisa e eu fiquei pensando também se eu não poderia dividir um pouco tudo isso que eu tenho aprendido com outras pessoas então eu uno aquilo que eu aprendi na faculdade com aquilo que eu estou estudando agora para concursos e eu espero que os meus vídeos sejam úteis que as pessoas gostem deles que eles realmente sirvam para aprender um pouco mais sobre o direito eu queria deixar ao final um convite para que você conheça o Júlio Didiquês que acesse o canal no Youtube e se você assistir algum vídeo e gostar e esse vídeo for útil para você que você compartilhe para que outras pessoas também conheçam afinal não adianta eu ter um canal em que a ideia é que as pessoas saibam mais sobre seus direitos e ele é pouco conhecido e como eu conheci o meu projeto há pouco tempo eu comecei há um mês mais ou menos ele ainda é pouco acessado então eu queria deixar aqui um convite para que você conheça o Júlio Didiquês e se você gostar dos vídeos que você compartilhe assim você vai estar ajudando também o projeto é isso meu nome é Cíntia Brunet e sou Júlio Didiquês e eu espero vocês no meu canal até você conhece alguma história de quem faz a diferença? acesse gentequefazadiferença.sc.gov.br e conte pra gente Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina